Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon Utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo Através desse link vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon E de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar Colocar no carrinho de compras e GG Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal, beleza? Vamos para o vídeo Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Cois Sejam todos muito bem-vindos para o terceiro episódio da nossa série de Borro dos... Eu acho que é o terceiro Do Borro dos Gate 2 em português do Brasil Espero que vocês estejam curtindo essa série, então por favor não se esqueçam De deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos E ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo Estou ajustando aqui minha cadeira, posição para ficar confortável Bom, como eu falei no vídeo anterior Eu já tinha feito essa parte do jogo na versão em inglês Então esses mistérios todos aqui que eu tinha ficado parado Cara, eu fiquei travado uns 40 minutos na primeira vez que eu joguei Por não saber o que teria que fazer exatamente Mas agora eu já sei Então, a primeira parte é que o inimigo ali apareceu meio que errado O gênio, para dar a dica do que eu precisaria fazer Que era falar com o Rieleve, só que a gente já falou com o Rieleve E agora a gente precisa fazer o seguinte A gente tem essa pedra de ativação Que essa pedra pode ser usada para controlar o golem do esgoto Que a gente já encontrou esse golem do esgoto Ele está nesta sala daqui Então a gente vai ativar o golem do esgoto Caraca, o Suruji está na... Nossa, agora sim, meu amigo Só está a água da salsicha aí, irmão Vamos ter que fazer um descanso longo Descanso longo Estou jogando Bom dos Gates 3 agora Mestre, é você? Você não me deu olhos e eu não posso te ver Sim, sou eu Você está prestando algum serviço para mim? Limpei as câmeras do esgoto e alimentei o seu guardião Você deseja que eu abra as portas do fosso E comece os meus deveres novamente? Eu desejo, desejo Abra as portas e execute suas funções Você não ativou as minhas funções de movimento Você deve usar a pedra de ativação Ah, 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 sim Aqui está a pedra Eu me curvo diante de sua vontade, Mestre Opa Vamos lá Segue o bicho Ai, meu Deus Vou perder ele de vista E minha equipe não veio Olha lá, olha lá, olha lá Sumiu Caraca, o bicho anda rápido pra caramba Opa, abriu a porta que estava fechada Bora, bora Obrigado, cara Está abrindo todo Eita Otiugue Pode ter uns nomes da Indies of Dragons também que eu vou te contar, viu Caraca, meu irmão Um Otiugue Hum, e o Otiugue me viu Acho que agora não vai ter retorno não, bebê O ideal seria Eu arranjar um lugar pra poder fazer esse descanso longo Então encher o Toba de Poção de Cura Ah, o que seria uma opção, né Já que eu tenho seis aqui Como eu pensei O que? O que você quer? O que você quer? Vamos lá, Otiugue Agora eu não vou Arregar ao nosso combate não, meu querido Eita, rapaz Olha o gole aí Passou direto É Ignorado Não, não Ai, não Entra todo mundo Meu Deus, não é possível Meu Deus do céu Ah, é isso, velho A inteligência artificial desse jogo está meio zoada Nossa, eles vão dar a volta na dungeon inteira E entrar por aqui E aí o combate começou Tá rolando musiquinha A musiquinha acabou Ok, tudo bem Eu poderia colocar uma música de elevador aqui agora Tipo aquelas músicas de elevador do Mass Effect Cadê você, Otiugue? Achei você, Otiugue Ao ataque Otiugue imune aos meus danos Pô, esse é um problema Agora não é mais não, amigo Agora não é mais não Otiugue recebe 19 de dano cortante do Suruge Dando resistido Hum, resistido Hum, ele tem resistência Pera aí Só que ele aplicou algum efeito ali no Suruge, hein Deixa eu dar uma olhada no que foi Tá doente E aí eu não tenho a magia de curar doença Eu não escolhi Espero que ela passe logo, né E ele tá em 14 FPS agora Em 10 FPS E dropou alguma parada aqui, hein Olha aí, ó A Vand de Frost Key Não, varinha Esperar aqui o Suruge se recuperar da doença e da lentidão Show Passou Deixa eu aproximar aí, mãe, porque Agora, meu amigo Cada passo É uma amardilha Ok Poções de cura Vocalizar Assim Eu achei que ele Achei meio too much, né Ah, Flame Arrow Vamos escrever Não conseguiu Identificar Ela tem 4 E ela Ela já sabe identificar magias Eu tenho 4 pergamentos de identificar A gente já poderia Tá identificando Algum dessas Dessas armas e armaduras aí Mas vamos esperar um pouquinho E a gente vai encontrar coisas bacanas Mais pra frente Misk Como é que tá de... E a gente vai encontrar uma outra massa Talvez eu coloque aí na mão do Do Minsk Caraca Eu clico no Minsk E quem faz o barulho é Bu Ok Split meio Olho da velocidade Normalmente esses recursos Eles só são realmente muito úteis Em combates com bosses, né Tipo Tem alguns... No Barro dos Gate 1 existem pelo menos 3 combates Chaves Que demandam você utilizar recursos Fora os que os personagens já tem Tipo Utilizar pergaminhos Utilizar poções Pra poder melhorar Atributos dos personagens Acelerar as coisas Eu basicamente só utilizei Em 3 combates No Barro dos Gate 1, né No combate com o chefão final E outros 2 combates Um acontece ali no meio do jogo No início pro meio do jogo E outro já um pouquinho no final Que meu amigo A madeira geme Combate agressivíssimo O que você quer? Justo como os tempos E aí? Bem Excepto pela tortura e tudo É Aqui já foi Temos mais uma porta pra entrar Doblin! Beautiful É, o Suruíge vai ter que tancar Eita! Boa Continua, continua Muito bom Olha Tá parecendo um Um matinho aqui, hein Será que já é A parte de fora da dungeon? Oh De repente você sente Uma sensação de perigo iminente Algo aqui não Algo aqui Não é o que parece Oh Imor Já Achou uma armadilha É hora de brilhar, Imor Ah, já vai abrindo aí Óbvio cromático E O elmo de Baldurã Caraca, meu irmão É isso Já Infelizmente Essa parte aqui Já não vai ter a surpresa De eu encontrar o elmo de Baldurã Aqui Porque isso já aconteceu Lá no vídeo em inglês Eu acho que no terceiro Ou no quarto vídeo em inglês Que eu encontro E aí eu fico De Meu irmão É de cair o cu da bunda A gente encontrar Esse item Aqui Por quê? Vamos lá Vou ler Vou ler, cara Tem que ler isso aqui Isso é incrível Há muito se diz Que o lendário elmo de Baldurã O lendário fundador de Baldurã Exerce uma poderosa magia protetora A natureza exata desta magia No entanto Ainda não foi determinada Ela aumenta as chances de acerto Aumenta a classe de armadura em 1 Aumenta as jogadas de resistência em 1 Aumenta os pontos de vida em 5 Protege contra os acertos críticos Pena que não pode ser utilizado pelo Quem sai que é o Suruge Então a gente coloca isso aqui Na cabeça do Minsk Por favor Caraca Beautiful Maravilhoso Quem é Baldurã? Como o texto diz aqui Baldurã Ele é O fundador de Baldur's Gate Na verdade O que rola é o seguinte Baldurã Ele nasceu na vila Que tinha um outro nome Óbvio E aí um belo dia Ele pegou um barco E saiu para o oeste Para explorar Para navegar E depois de muitos anos Ele volta com diversos Barris Barris não Baús Cheios de tesouro E isso fez com que Com esse tesouro Ele ajudou A pequena vila De onde ele veio Se tornar uma grande cidade Foi de onde veio A potência E em homenagem ao seu patrono As pessoas Quando a cidade Começou a chamar atenção E eles precisaram Cercar A cidade Com a muralha Eles colocaram O nome do portão Que dava acesso A cidade De o portão de Baldur E assim então A cidade passou-se A se chamar Portão de Baldur Ou Baldur's Gate Antes disso acontecer Antes mesmo O Baldurã Baldurã mesmo Ele não foi nenhum Governante Prefeito Dono da cidade Nem nada Ele foi esse cara Que trouxe Essa enxurrada De dinheiro Enxurrada De tesouros E fez com que A cidade prosperasse Ele voltou Para o oceano Para a costa da espada Para o mar da espada Se eu não me engano Que é o nome do lugar Do oceano Enfim Da Bahia Enfim E para poder Se aventurar Fazer mais aventuras E nunca mais foi visto Pelo menos Essa é a história Que eu li Sobre o Baldurã Cara eu li essa história Há mais de 20 anos E eu não sei Se ela Se mantém desse jeito Ou se eu falei Alguma besteira Mas até onde eu sei A história Da fundação de Baldurã E do seu Do seu patrono A história Da fundação De Baldurã E A história Do seu patrono O Baldurã É mais ou menos Essa Quem for mais tarado Da lore De Forgotten Realms Pode me corrigir Nos chats E nos comentários Enfim É isso Vamos deixar O elmo De Baldurã Que é horroroso Inclusive Esse elmo Estava muito mais bonito Vamos deixar Na cabeça do Minsk Opa Mais uma varinha Varinha da chave do relâmpago Chave Cara Eu vou precisar liberar Espaço aqui Irmão Ele tá sinistro Já vem a segunda varinha Eu tenho que decidir Que tipo de arma Eu realmente vou utilizar Com ela Definitivamente Espada curta Não é uma opção Ela não vai ficar De corpo a corpo Afinal de contas Ela é ladina Arqueira E maga Corpo a corpo Não combina De jeito nenhum E a gente vai coletar Alguns recursos Aqui Mãos flamejantes Um clássico Dos RPGs Estalta Olha só O que nós encontramos Aqui Senhoras e senhores Uma estalta Pra que vai servir A estalta Pra abrir a porta Do Opa Peraí Achamos Um armadilho Aqui Não é problema Opa Amuleto Doblins Só um minsk Apanhado É hora de avançar Hã? Sim É Está terminado Esse portal Requer algum tipo De chave Você não pode avançar Sem este item Opa Opa Vamos ver o que tem aqui De baú O barril Bola de fogo Calota de matar E Armadura arcana Garoto Beleza Desculpa Mas eu não consegui Estar no último item Está na terra Olha aí Aprendeu Monstros Flumejantes Graxa Aprendeu Graxa Também Identificar magia Ela já sabe Acho que daqui a pouco Vou utilizar Esses Esses pergaminhos De identificar magia Mais pra A gente gastar Do que qualquer outra coisa E Agora sim Ah Ela já sabe Amargura Arcana Ela já sabe Soltar bola de fogo Com a luta de matar Maravilhoso E por último Opa Clarevidência O pessoal comentou Nos vídeos Do Bauru dos Gate 1 Sobre essa magia Clarevidência Que eu não sabia Que existia Em Bauru dos Gate Ela é muito útil No No The Witcher O The Witcher Tô maluco No Skyrim Nossa Não existe Não existe a menor Possibilidade De jogar Skyrim Sem utilizar Aquela Clarevidência E Ela aprendeu A conjurar Clarevidência Também Show Tá ficando bonito Vambora 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 Bom Nós temos a estátua Que abre aquela porta Mas temos também Esse caminho aqui Que vai sair pra caverna Provavelmente a gente vai Pro lado de fora Da dungeon Então vamos Antes de sair Da dungeon Vamos abrir a porta Da estalta Tô aqui pra explorar tudo Amigo Não tô aqui pra fugir É isso Como eu falei pra vocês Eu não quero Não quer dizer Que eu Assim Eu não estou Rushando o jogo Mas não quer dizer Também Que Eu vou Fazer Vai explorar 100% do jogo Eu gostaria muito De poder Zerá-lo Antes do lançamento Do Borrosgate 3 Vou tentar Vou tentar Dedicar ali Algum tempo do dia Final de semana Pra poder Adiantar a gravação Do jogo Mas também Eu não queria Fazer muito apressado Não Ele é mais longo Do que o Borrosgate 1 Ele tem Na verdade Mais longo assim Tipo Ele tem o dobro Do tamanho do Borrosgate 1 Sabe Então Ai meu Deus Só em pensar O Borrosgate 1 A série que está disponível Aqui pra vocês assistirem Eu Rushei A parte Quando você chega Na cidade de Borrosgate Está completamente Rushada Eu não me orgulho Disso Mas Em um momento Mais oportuno Eu vou jogar Com mais calma Tanto o Borrosgate 1 Quanto o Borrosgate 2 Afinal de contas A estrela agora Do momento É o Borrosgate 3 Que está pra chegar E aí agora Com a estalta A gente conseguiu Abrir a porta E agora a gente vai Entrar Neste lugar Fico pensando Que talvez seria O momento Da gente fazer Aquele descanso longo Agora Precisamos descansar Para ter sucesso Tínhamos que arriscar Acho que deveria estar Acostumado a dormir Com os dois olhos abertos Eu não lido bem Com isso Somos parecidos Por causa de Gorion Mas prefiro ficar Em segundo plano Talvez Embora eu me lembre Que você Não Talvez Embora eu me lembre De você não hesitar Em se apresentar Quando necessário Bem Uma das pessoas Que estão em perigo Com certeza Wintroop Me ensinou Como sair De problemas Mas Gorion Sempre disse Que às vezes Vale a pena Entrar No problema Wintroop Pra quem não lembra É o Taverneiro Da Fortaleza Da Velha Tá Então Bem Agora estamos em perigo E eu acho que devemos Trabalhar pra sair Vamos Sim Você está certo Não quero Passar um segundo Mais neste lugar Do que o necessário Minha cabeça ainda dói E continuo vendo Coisas nos cantos E tal Não seríamos capazes De simplesmente Ir embora Você sabe O cara que nos capturou Ele sabe sobre você Ele disse algo Sobre potencial Algo sobre Grande poder Suruge Diga que não vamos Olhar para trás Eu não me importo Se ele pode Tocar o poder Que isso Ou acessar Qualquer coisa De avatar Ok Ficou estranho Ah Tá Porque é o seguinte Bom A história do Bordos Gate 1 O nosso personagem Ele é Um descendente De Baal Que é O deus do assassinato E parte Do grande plano De Baal Foi espalhar Seus herdeiros Pelo mundo Fazer um rolê Tipo Highlander Que só pode Haver um E esse último Avatar Que sobreviver E esse último Herdeiro Do Baal Que sobreviver Vai se tornar O avatar Do próprio Deus do assassinato Eu não tenho Intenção de olhar Para trás Nosso hospedeiro Provou Sua má intenção Significa muito Ouvir isso Não suporto Todas essas sombras Show Pega Eita Aguenta aí Minsk Eu acho que não vai Aguentar não Peraí 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 Ficou com medinho Foca no outro Agora o soruja GG Olhando para o lado Vemos apenas Um vazio escuro E ventoso Que desce Infinitamente Para baixo É claramente A gente foi Para em outro Plano Né A gente entrou Numa porta E saiu Num lugar Parece uma Sei lá Uma ventosa Ali Uma ventoinha Um ventilador Um catavento Uma hélice E tem sacos Aqui São sacos De areia Tá vendo Parece que a gente Tá num algum tipo De mecanismo Que a voa Essa aí já era Sumiu Apareceu Smoke me Beleza Beleza A única função Deste moinho De vento Parece se manter O ar fluido Rapidamente Para esse Neste local Ventoso Será que cabe Uma magiazinha De cura Aqui no No Minsk Acho que sim Aí Cadê eu curar Ferimentos graves Caramba Que ela tinha Qual coroa doença Ah aqui Coroa Ferimentos graves Caraca Ela já tá com magia Nível 4 Malandro Tá bem poderosa Tá bem poderosa Acho que ela usou Coroa Ferimentos graves No Suruge Naquela primeira magia Ali que ela conjurou Treta Ah Por que você foi sozinho Cara Peraí que os meus bonecos Estão com O Minsk Tá cego Ah A Suruge E a E a Jahira Estão Atordoados Péssimo Sai daí Amigão Sai daí Deu ruim Deu ruim Ah Esse combate Já era Deixa eu carregar Logo Porque deu ruim Caraca De novo Cara O Atordoar Pegou bem Na Jahira E no Suruge Não Tem que fazer Um approach Diferente Tancar Essa galera Aí Com Essa magia Vai ser Complicado Beleza De novo Pegou Suruge E a Jahira Parece Escriptada Essa zurra Que isso Oh É Mas Esse foi Poderoso Hein Têm que fazer Um pouquinho Diferente Agora vai Bora Bora Se eu tenho vontade de sair daqui, então seja isso. Eu me abroço. Eu acho que agora dá pra gente encarar o resto de peito aberto. Oxi! O outro conjurou a magia muito errado, brother. Agora... Nossa! Nossa! Mas o casting time do consagrado tá... vindo, viu? Mas não é um combate difícil. Exatamente difícil. O que? Caraca, uma lâmpada. Peraí, 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 peraí. Vocês viram isso? É uma lâmpada. Olha lá, a lâmpada da Aladdin, tá ligado? Vambora. Como eu pensava. Meu Deus! Gênio! Estou no limite! Quem é você? Ah, entendo. O mestre se foi e vocês conseguiram se meter em problemas? Quem é você? E... Quem é você que foi a... Quem é você que foi amarrado nesse frasco? Escravizado é uma palavra mais precisa. Fui capturado em minha casa, neste avião de ar, por algum mago. Ele me amarrou a este frasco, a lâmpada, né? Para que eu pudesse guardar as suas coisas. E algo seu. Você tem algo que me pertence? Eu faço? I do. Enfim. Uma coisa poderosa que ainda carrega uma sugestão da sua essência. Há algo estranho na assinatura que você deixa nesse item. Mas não importa. Você pode me dar? Se eu tivesse o poder de lhe dar a sua arma, eu o faria. Mas a força que me prende é forte. No entanto, eu... Enquanto eu estiver preso, neste frasco, estarei ao alcance do poder do mago. Se você puder garantir os meios de minha libertação, darei a você a sua arma. Isso soa como um comércio justo. Como posso garantir os meios da tua libertação? Este frasco em que estou preso é uma criação de magia. É inquebrável enquanto permanecer separado do seu gêmeo. O frasco real. A lâmpada, no caso, né? Você deve encontrar o frasco original, a lâmpada original, e trazê-la de volta para mim. Uma vez que eu esteja ao meu alcance, uma vez que esteja ao meu alcance, posso quebrar o encantamento e ser libertado. Isso parece mais problema do que vale a pena. Por que devo lidar com você quando eu posso simplesmente matá-lo? Não. Onde posso encontrar este frasco? Ele vai manter o frasco perto de si. O mestre não correria o risco de cair em outras mãos. Talvez o tenha mantido nos aposentos ou com suas concumbinas dríades. Talvez os goles o tenham. Não consigo identificar a sua localização em outro plano. Você terá que procurá-lo. Volte para mim quando tiver encontrado e nós trocaremos minha liberdade por sua arma. Show! E aí eu me pergunto que concumbina dríade. Aí ele complicou. Tudo bem que nós já saberemos a resposta, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.